o salve salve heróis do leon mais uma vez que na rocha net que dessa vez galera trazendo para vocês mais um vídeo ragnarok mobile e ragnarok em eterno lã e hoje como vocês já puderam ver aí no título vou falar sobre uma coisinha que o pessoal raramente tá se interessando em fazer agora no começo do jogo mas é de fundamental ajuda principalmente para ele para desenvolver o seu adventure book é desenvolver isso aqui né eu já tô level 17 aqui e vocês podem ver todos os meus outros contatos não estão desenvolvendo tanto aqui que é a culinária vou até botar aqui ó na culinária e vocês vão ver olha quantas comidas diferentes eu já preparei já preparei até uma comida três estrelas e ainda tem muito mais comida para ser liberada eu já tô nível 5 de culinária e bem eu vou mostrar a vocês aonde que faz né é vocês têm duas formas de entrar na na cozinha e para ganhar o livro para vocês aprenderem a fazer as comidas é eu tenho eu criei muitas daquelas comidas a base de experimento tipo tudo bem as as que são estrela vazias eu deixo mostrar para vocês e essas primeiras aqui ó que são a estrela só o contorno da estrela não tem preenchido dentro e é básico para você fazer tipo você vai colocar e mandar preparar então tipo é bem fácil de fazer elas então vocês fazem todos os todas as todas elas sem grandes problemas a complicação e começa começa nas de da estrela pintada né uma estrela completinha é ali você já precisa botar uma coisa extra coisa tal ainda não liberei todas como vocês podem ver aqui tem uma tem uma fazia aqui entre as estrelas com borda e a e a e as uma estrela tem muito uma estrela que ainda me falta ser feio e todos os outros meios aqui também me falta comida para caralho para ser feio mas beleza você pode vir aqui falar com esse npc que ele vai te mandar para cozinha direto mas tem outra outra forma de você entrar também na cozinha direto que essa forma aqui ó vocês vão vir para cá é vocês vão passar pelos assistentes eu ainda vou falar sobre os assistentes nesse vídeo esses dois assistentes que vocês vão poder escolher no meu ferreiro tem o menino no meu arroaceiro tem a menina é o mordomo e a empregada não sei qual é o feminino de mordomo mas não é bem empregada porque não é uma cafra né aí quando vocês chegarem aqui essa mulher chamada pizza ela vai estar ela vai ter uma missão para você para você começar né quando você concluir você recebe todos os atributos para poder fazer comida e aí você vai ter quais com essas duas mulheres aqui também aqui você compra os materiais com esses dois aqui né normalmente esse aqui eu gosto de chegar aqui comprar o que tiver disponível a quantia que tiver principalmente coisas que ele não costuma me liberar né não costuma liberar em grandes números e ir para o lado de cá você vai comprar os os adereços pode cá você vai comprar os adereços e bem tem mais um npc aqui e esse aqui é o que vai te dar nível vai melhorar o seu nível né quando você completar a barra de XP ele vai te passar uma missão e vai e vai te passar o livro com um nível de graduação maior na culinária e esse aqui que está com um quest todo dia ele pede um prato para você preparar para ele provar na maioria das vezes é um prato que você nunca fez então ele te diz como preparar o prato isso é maravilhoso olha vamos lá e aí vamos lá e aí vamos lá vamos ver o que ele vai me pedir aqui a traveler bacon é bem fácil essa já é normalzinha mas é sempre bom você anotar né aí você vai lá e bota carne de lunático e sal e sal aí você vai chegar aqui né na vai chegar na sua mochila vai chegar nesse livrinho aqui e mandar fazer aí vai lá carne de lunático com sal hoje infelizmente ele mandou repetir o prato só porque eu tô gravando aí você vai chegar aqui ó se por exemplo se eu começar por esse lado aqui ó não é o prato que ele quer não é não é não é aí aqui é ótimo às vezes quando ele te passa uma receita de alguma coisa que você nunca preparou aí ele vai é você vai aparecer um monte de ponto de interrogação e isso também serve para dar o norte para você se você sabe que é uma comida que você nunca preparou e ele diz qual é o nome da ele diz qual é o nome do prato aí você vai preparar esse esse prato e e ele simplesmente vai chegar e é o prato não vai aparecer com o nome como tá aqui vai aparecer um monte de ponto de interrogação então você já vai saber você já sabe quais são os as coisas que você tem que utilizar e você simplesmente vai lá e procura ou se você nunca fez vai aparecer um monte de ponto de interrogação já um norte você tenta fazer aquele prato às vezes vai ser um prato com uma chance de acerto baixíssimo tem um prato que eu fiz que é o de três estrelas a chance de acerto era 34% o que que eu fiz eu comprei os os componentes três vezes cada componente botei os três ao mesmo tempo mandei preparar os três ao mesmo tempo deu duas falhas e um acerto e aí é eu fiz o acerto e eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês fazem com o acerto ó eu vou acertar aqui provavelmente cara a chance de erro é 1% se eu errasse eu ia ficar bolado mas bora lá acertei beleza você fala com ele de novo chega e fala tá aqui o seu especial e ele vai dizer ó tá bacana tá gostoso beleza e toma XP de experiência na culinária se você acertar um se você fizer um prato que você nunca fez você ainda vai procurar aqui e clicar no maisinho para adicionar esse prato na sua na sua galeria e aí você vai ganhar mais pontos ainda de culinária se você não nunca fez quer dizer se você já fez pelo menos vale pelos 50 pontos da culinária como aconteceu nesse caso eu tenho dois personagens então eu faço pelo menos 100 pontos por dia eu faço 50 com ferreiro e 50 com arroaceiro sendo que é como eu faço com os dois normalmente um dos dois vem com um prato novo isso quando não vem os dois com um prato novo então é desse jeito vai desenvolvendo e pô assim além do livro lá ser interessante para você liberar olha que interessante também quando eu clicar aqui ó eu já falei sobre isso dos pets e já passei esse dado para vocês só que olha ali ó na associação na associação da cozinha ele diz pesquisa o livro de pesquisa o livro de pesquisa de de culinária tem que estar nível 6 então quando eu tiver nível 6 eu vou liberar esse prédio aqui ó esse prédio aqui vai ser liberado para mim para eu botar um pet ali também então essa é a jogada e outra coisa a comida ela faz muito efeito para você fazer instâncias também para fazer instâncias você pode servir a sua pare você pode ser se especializar para o seu time ou para o seu clã e ser o cara que vai fazer a comida para o clã você pode negociar alguma coisa com o clã e chegar e falar olha só é tudo bem eu quero que vocês me ajudem vocês me compensam me dando leite em algum lugar e coisa e tal e eu vou ser o cara que vai preparar as comidas para o clã e você prepara todas as comidas e serve para o pessoal você pode você na hora da comida vou até abrir aqui ó é essa caixinha aqui que ficam as comidas você pode simplesmente chegar clicar em alguma delas aqui ó chegar e falar colocar a comida você pode colocar para o público qualquer um vai poder comer pode colocar para sua pare para você mesmo e como eu não estou com o pet ativo não está aparecendo a outra opção mas se eu tivesse teria também servir ao pet isso também é bem interessante para os meus pets normalmente eu boto a que só tem a bordinha de uma estrela ali porque senão fica muito caro e assim os efeitos da comida são os mais variados mas aqui ó esse aqui beneficia a galera que é caster né o pessoal que solta a magia ó delay de você castar diminui 1% esse aqui ó esse aqui ó para a galera que vai tancar mais 20 quadros de defesa mágica mais 20 quadros de defesa comum também aqui ó mais efeitos aqui e assim vai ó coisas para defesa coisas para para você melhorar a penetração mágica dá mais ataque e defesa e penetração mágica e aqui cada você vai escolher o que é mais condizente com o seu personagem e o e o efeito dura por muito tempo o efeito dura por muito tempo opa aqui ó dura por 192 minutos coisa e tal então isso ajuda muito para você fazer uma instância para uma guerra com pvp para você matar bicho no mapa é muito bom ajuda demais essa a culinária funciona desse jeito e quando você erra a comida você produz isso aqui você simplesmente produz esta coisa aqui e isso ele essa daqui é bem engraçado porque quando você come ela pode dar um efeito maravilhoso para você ou um efeito muito negativo em você então assim vale a pena investir e claro como eu mostrei ainda evolui muito o seu o seu livro de aventuras né e agora vamos para os assistentes nesse aqui eu tenho a menina eu realmente não consigo ter uma palavra para definir ela é mas vamos é porque empregada não sei bem é não sei bem é porque ele é um mordomo e ela eu não consigo saber mas aqui você quando você chegar eu acredito que é no level 30 você vai poder escolher um dos dois não tem diferença mas para que que serve para você poder ter um norte do que que você pode fazer e ganhar benefícios olha só se eu matar um mvp eu ganho 10 desse ticket azul se eu me juntar uma guild eu vou ganhar medalhas de guild se eu me tornar um mentor eu vou ganhar comidinha se eu me fizer uma customização no rei boring eu vou liberar 20 do cartão rosinha que dá para comprar a arma é se eu me tornar na classe eco por acaso eu vou me tornar na classe E daqui a pouquinho ó espero eu é eu ganho 250 da da moeda da da moedinha de pet de quer dizer do éden aqui eu vou completando e também tem as missões diárias ou semanais que te dão é coração com o com o seu assistente e esses corações para que que servem é assim quando você consegue 20 barra 100 isso é diário isso vai zerar todo dia quando você consegue 20 barra 100 você ganha 5 meatball quando você consegue 40 barra 100 um pouco de de moedas do éden 60 vai conseguir um voucher se eu não me engano é um voucher vermelho 80 vai te dar 10 mil dezenas pelo menos para mim está sendo 10 mil dezenas até agora e quando bate 100 você ganha um cartão azul do voucher né para usar nas máquinas também e não é tão difícil você bater 100 de intimidade né e aí olha só os cartões aqui ó eu estou com 11 cartões azuis só que eu tô com 11 cartões azul nele que é o meu char secundário que eu criei depois o meu primeiro já tá com mais de 20 aliás eu não sei porque que o meu tá com mais de 20 porque a diferença de de dias criados de um pro outro é só de dois de é de dois ou três dias eu não sei porque que tá tão grande a diferença mas tá grande pra cacete talvez seja por nível também ter feito alguma missão não ter feito no outro provavelmente é por não ter feito missão em algum deles não ter feito missão nesse aqui provavelmente as coisas dos bardos porque eu fiz tudo de bardo no ferreiro sei lá mas esses são os assistentes então mostrei pra vocês aí a importância da culinária e que você pode negociar com seu plano para ser um cara da cozinha do time e mostrei também a os assistentes espero que sirva aí de ajuda as dicas valeu abraço a todos e eu fui tchau tchau